Música Deixa eu ir lá pra longe Deu a pé pro gringo Eu não devia estar voando aquele meu Tinha que fazer o bairro de certo Música Mas tu vê, a segunda vez que ele fez isso Tu liga, eu ligo como deve E liga tudo menos o motor Tá Amor, e aí, tinha comando? Sabe o que que é? Tu pousou ele, tu tinha comando? Tinha comando Tanto é que eu levei ele até o meio do mato lá Agora o gringo tá com sangue do dói mesmo Tá, tá com sangue do dói Agora o problema é o seguinte Pega o avião, um dia não funciona o neurônio O seguinte vai, não funciona o neurônio O que eu devia ter feito? Trocado o servo E o Y aquele trocado tudo Não Aí vai lá, dá uma tapinha Dá uma pancadinha É um turnig, miniatura mais metal gear É resistente É de metal, é de metal né Mas não é uns 9 gramas né Não Não, 9 gramas é porcaria É mini né Não, mas é mini Mas é com metal gear É resistente Tá, vem aqui Tá vendido Tá vendido Tá vendido E aí Eu tô manovrando tudo aqui Ah, não, é que o vento já virou agora Ah, mas me conservationista O cara tá pousando a favor do vento Não, eu digo, mas a viruta virou pra cá Porque o vento tá daqui Aqui, né? É. Também, o vento desse aí pra jato, não. Não tá nem passando. Parina, tira esse planador daqui, tá? Um milhão sem motor? Não tira o motor mais, né? Tô tendo todo sem motor, esse planador. Bom, também o problema é a culpa aqui do piloto. É do avião, né? Ou é do professora do avião. Cara, se não, tudo é do seu pretário que pegou uma pessoa não habilitada. Agora esse aqui tem história, tá? Eu tenho a impressão que ele deu uma cortada no motor. É o meu? É. Pelo menos eu dei o motor e ele não fez nada. Ah, o trofo tá encaixado no lugar, né? Não. Não, não tava mesmo. Eu senti que ela tava pro trofo. Eu apertei. Ah, tá. Pensei que tinha largado. Uma no lugar e outra caindo. Aham. Mas tem uma mocinha aqui. Eu já matei uma. Tem. Tem mais uma dela. Tem referência a ver se quiser, viu? Aham? Tem referência a ver se quiser. Tem referência a ver se quiser. A Sônia, então. A Sônia não quer representar? Não. Não precisa fazer nada. Não, nem brincando. Não, espera que ele voa sozinho. Não precisa nem cantar pra mim dormir aqui. Não precisa nem cantar pra mim dormir aqui. Não precisa nem cantar pra mim dormir aqui. Olha lá. Ah, não precisa ir pra mim. Ah, não precisa ir pra mim. Tem motor. Tem motor. Tem motor. Não, brincos rápido. Certo. Brincos rápido. Mas, vamos tocar nesse... Esse avião aqui não para de sofrir. Isso aqui abriu? Ah, sim, prosseguindo. Vai, aí que se deu do avião. Isso aqui abriu, vai na verdade, tá? É, mas o bom é aqueles parentes do Farina lá, Ela tá tirando um anel do dedo que as meninas tiram. É igual os primos da Nina. É igual, eles falam assim. A Nina perdeu o sotaque, né? Quando ela começa a contar as histórias dela, ela volta o sotaque. Ela se irrita, ela se irrita, porca. Porca pipa. Eu mandei pra Carola, minha gurita, eu digo, mostra pro pessoal da Petrobras aí como é que se tira do dedo. Não, mas aquilo ali fizeram de sacanagem. Aquilo ali é sacanagem. Não sei não, tava no dedo dele. Olha aqui ó, Farina, tem uns alicates bons que tu arranca qualquer troço do dedo, não precisa daquilo. Aquilo ali é gozação daqueles gringos sem vergonha. Aquilo apostaram que tirava com a esmerilhadeira e tiraram. Ah, sim. E o outro com a garrafa d'água, porque cada vez que tocava... Mas, Farina, por falar esmerilhadeira, eu não conhecia. Eu comprei uns disquinhos, Hoje eu tava fazendo uma peça do... Eu vim hoje... Hoje eu ia fazer a peça... Eu já terminei com as quatro antenas de FN E tô agora fazendo dividor de contente. Opa! Agora eu dei uma de Vani aqui... Vai cair e cai, né? Vai pra esquerda e com o Jansi com a direita...